Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Marcaré mi pauta, sustancia No me saliste el olor, sustancia Marcaré mi pauta La 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 y la 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 ... Lame sombret o alto e hinterlósonnt, Lame sombret o lo malo ... Tem um signifé um mensagem que agora traje, me trago eu guardado em memórias da pena da glória, da glória, de nutre etória que somos protagonistas número 1, primeiro na lista e outra vez o novo pelo como saíl o velho que é comprar é Espera, estou apurada Bueno, damos